Ameite E pode ainda ser Que parte do amor Esteja viva na minha alma Mas isto, pois, em nada é de magoar-te Não deve mais tirar a tua calma Sem esperança E muda em meu quebranto Morto de ciúme E timidez também Eu te amei tão sincero Eterno quanto Permita Deus Que te ame um outro alguém